Olá, estudantes! Farei agora a explicação da semana 6 do PET 2, do terceiro aula do ensino médio. Então, o tema é Write Descriptions, Building the Profile of Your Future. Olá, todos! Nesta semana vamos praticar a escrita usando o que vimos ao longo das semanas, Stud Hard. Inicialmente, você narrará uma cena ou trecho de livro, seguindo como modelo o texto de Jenny Iyer. Logo depois, você escreverá a sessão do currículo como resumo sobre você, o Profile. Are you ready? Let's get down to business. Então, now it's your turn. No trecho do livro visto nas semanas 2 e 3, Jenny Iyer fala em primeiras pessoas sobre a escola onde estava e sua descrição. Quem eram as pessoas ali, como eram essas pessoas e quais eventos que tinham ocorrido. Pense no trecho de um livro ou na cena de um filme, um episódio que você tenha assistido e que tenha chamado sua atenção. Então, você vai... Minha escolha é... Aí você vai falar trecho do livro, trecho do livro tal, trecho do filme tal, trecho da série do episódio, trecho do episódio da série tal. Então, escreva em primeira pessoa, colocando-se na posição do personagem principal e de forma semelhante, narre o que aconteceu na cena. Use o Simple Past. Gente, se vocês tiverem problemas com o Simple Past, se vocês não lembrarem, no canal aqui onde eu coloco, né, esses vídeos, tem sobre o Simple Past. Então, voltem em alguns vídeos que vocês vão achar. Use os Guidelines para orientar a sua produção. Então, os Guidelines são isso aqui. Antes de você escrever, você vai escrever. Quem é a personagem principal? Onde, né, qual é o lugar onde a cena ocorre? Quais são as pessoas envolvidas? Quais são os verbos em inglês que eu vou precisar usar? Ah, tá, eu vou usar o verbo ler, read. Então, eu vou usar o verbo write, escrever. Simple Past dos verbos. Então, qual é o passado simples desses verbos? Então, o passado de read é read. Ah, o passado de write é wrote. Ah, então, esses são verbos irregulares, eu achei lá na tabela. Mas, vamos dizer que teve um verbo que foi o stud. Eu não achei lá. Então, eu tenho que colocar a ideia. Ah, mas terminou em y precedido de consoante. Então, eu troco y por i, acrescento em d. Então, tudo aí no Simple Past. E mais vocabulário. Ah, eu não sei escrever tal coisa em inglês. Então, eu vou lá, vou procurar e vou colocar nesse mais vocabulário. Ok? E aí, o guideline não era isso daqui que eu expliquei, não. É o que vai ser próximo. Mas isso daqui também ajuda muito para orientar. Então, who are the characters in the scene? Então, quem são os personagens, né? Na cena. Quais são, como são, né? Como eram, na verdade, os personagens. Você vai descrever as características pessoais desses personagens. Where were they? Onde eles estavam? Onde? Na floresta? Em casa? No shopping? Na rua? What was the place like? Então, como que é o lugar? Você vai descrever o lugar. Where they were. Então, você vai descrever o lugar onde eles estavam. What happened in the scene? Então, o que aconteceu na cena? Aí, você vai narrar os eventos usando a forma afirmativa e negativa do Simple Past Sentences. Então, aqui, você vai escrever o que aconteceu, você sendo o personagem principal, escrevendo em primeira pessoa. Então, eu fui, eu pensei, eu encontrei. Tudo em inglês. Ah, eu estava na praça tal quando eu encontrei. Por exemplo, vamos dizer que eu sou a Rachel Green do episódio de Friends. Então, vamos dizer que eu estou falando sobre uma, sobre um episódio em que se passa na cafeteria. Então, eu vou falar assim, ah, eu estava servindo os cafés com os meus amigos. Aí, eu vou falar dos amigos que chegaram. Então, foram a Mônica e o Joey e o Joey e o Mônica, eles chegaram e pediram um café e eu sentei junto com eles. Lembrando que tudo isso em inglês está usando o passado simples. O que é o passado? Estou falando de algo que aconteceu, tá? Então, não pode ser presente, tem que ser passado. Tudo bem? Aí, eles chegaram, tomaram café comigo, aí depois o Ron chegou, conversamos sobre tal assunto. Então, você assiste a cena, você lê o texto e depois você escreve como se você estivesse experimentando, presenciando tudo aquilo. Então, pense no trabalho, função, conquista que você deseja. Qual seria o perfil ideal para conseguir desempenhar essa função do trabalho? Então, ah, o perfil ideal, vamos dizer que você quer ser um administrador de empresas. Então, o perfil dessa pessoa é o qual? Quais são os cursos que essa pessoa tem que fazer? Ah, essa pessoa tem que fazer um curso, um curso superior em administração de empresas. Essa pessoa precisa ter idiomas? Ah, para a função que eu quero numa empresa tal, precisa. Precisa do inglês ou precisa do espanhol, precisa de ambos, tá? Ou então vai que você precisa falar mandarim. Quais são as habilidades? Ah, essa habilidade é de lidar bem com pessoas, é de saber comunicar, precisa saber ter experiência na área, precisa saber usar o e-mail, Excel. Quais são os pontos fortes que é necessário? Qual é o diferencial? O que vai te fazer destacar entre as outras pessoas que também estão concorrendo para essa vaga? Então, você vai pensar nesse parágrafo introdutório, que é o perfil do currículo dessa pessoa, né? O perfil ideal para essa vaga. Sua tarefa, então, vai ser escrevê-lo. Você vai escrever o perfil em primeira pessoa, utilizando toda a informação que você já tomou nota. Então, você vai escrever em inglês. Então, o limite do seu profile é de duas a cinco, é two or five sentences, frases, tá? Duas a cinco frases. Start with a sentence describing your relevant experience. Então, você vai começar com uma frase descrevendo a experiência que é relevante. Summarize your accomplishments in the next two or three sentences. Então, você vai aí, você vai resumir as suas realizações nos próximos dois ou três, nos dois ou três frases, tá? Então, aqui você vai escrever qual é a sua experiência na área. Aqui você vai resumir as suas realizações, ou seja, como se você tivesse se candidatando mesmo para a vaga. Ah, eu fiz faculdade de administração na USP. Nem sei se a USP trabalha com administração de empresas, mas coloca a USP. Ah, eu fiz pós-graduação na área de tal relação de pessoas, gestão de pessoas em tal faculdade, ok? E fiz inglês, tenho inglês fluente, estudei, fiz o curso completo. Vou puxar a sardinha para o meu lado, porque foi onde eu fiz, no CCA. E aí você coloca onde você fez, né? De qual cidade. Aí antes, né, você fala quais são as suas experiências relevantes, onde você já trabalhou. E aí, mention your career goals in your closing sentence. Então, você vai mencionar o que que você almeja, né? As suas metas na carreira. Então, você vai falar as suas metas de carreira na última frase, para fechar. You use words in terms that will impact your employer. The purpose of the resume profile is self-promotion. Então, você vai usar palavras e termos que vão impactar quem vai te contratar. O propósito desse perfil, desse resumo de perfil, é a própria promoção, né? Você vai se vender ali para o seu empregador. Você escreveu o perfil ideal para conquistar o que você deseja. Agora, pense. Você precisa fazer... O que você precisa fazer para se tornar, pouco a pouco, na pessoa representada naquele perfil? Escreva sete passos necessários. Então, estabeleça metas usando o time expressions como... Então, vamos dizer assim... Ah, para a vaga que eu quero, eu preciso falar inglês. Então... Então, eu vou fazer inglês no próximo mês. Ah, eu vou começar um curso de inglês na próxima semana. Ou nesse ano. Então... Ah, no próximo ano, eu vou começar a fazer um cursinho preparatório para eu entrar na faculdade que eu quero. Ah, eu não vou fazer cursinho, não. Eu vou fazer um curso técnico na área para depois eu fazer uma faculdade. Ou então, às vezes, né? A área que você quer não precisa de faculdade. Precisa de um curso específico. Então... Ah, esse ano eu vou fazer esse curso. Ou então, ano que vem eu vou começar a fazer esse curso. Então, o que você precisa fazer? Então, você vai escrever aí sete passos necessários. Sete metas que você vai começar a realizar para, no futuro, você poder se candidatar àquela vaga. Então, chegamos ao final de mais um volume. Lembre-se de que parte do processo de aprendizado envolve sempre revisitar os conteúdos já estudados. Então, separe um tempo regular para pequenas revisões. Assim, será mais fácil recordar da próxima vez. Hugs. Então, pessoal, esta foi a explicação da semana 6 do PET 2 do terceiro ano do ensino médio. See you next class. Goodbye.